Vamos pegar desta ponta até essa outra ponta aqui. Agora abrimos, vamos levar esta ponta até esta outra ponta. Vamos abrir e levar esta lateral até esta lateral de cima. Sempre alinhando bem as pontas. Quanto mais alinhadas as pontas, melhor o resultado final. Vamos abrir e repetir o processo do outro lado. Abrimos e fechamos. Abrimos deste jeito. Vamos abrir e fechamos. Vamos abrir e fechamos. Abrimos até esta linha do meio. Sempre mantendo bem alinhado. Repetimos do outro lado. Viramos o papel e repetimos na parte de trás. Vamos pegar esta ponta e trazer até esta linha do papel. Vamos marcar bem. Abrimos e desfazemos a dobra. Viramos o outro lado e repetimos a mesma dobra. Fazemos esta marca aqui. Vamos abrir o papel e inverter este bico para dentro. Seguindo estas dobras. repetimos aqui. Repetimos do outro lado e na parte de trás do papel também. Vamos abrir. Vamos abrir esta figura. Vamos levantar uma das asas. virar do outro lado e levantar. Onde tem estas duas pernas aqui. Vamos abrir e virar para cima. Fechamos e repetimos deste outro lado. Temos esta figura. Vamos pegar esta parte e vamos trazer esta linha e alinhamento com esta. fechada. Desse jeito aqui. Estava assim. Nós abrimos e abrimos e dobramos para fora e trazemos em alinhamento com esta linha. e esta outra borda. Ok? Vamos repetir do outro lado. Para facilitar. Você abre e coloca o dedo assim ó. E o dedo indicador na frente. E fecha ele assim ó. Fechando, fechando, fechando. Encostou com a lateral, traz a outra lateral e fechou. Olha só um pouquinho de prática. Um pouquinho de prática. Agora vamos trazer esta lateral até esta lateral. Mas aqui tem um segredo. e não até a ponta tá um pouquinho antes da ponta desse jeito aqui observa no vídeo dessa forma e alinhamos e repetimos do outro lado vamos fazer na outra parte da frente a mesma coisa o 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 pegar como alinhamento essa risca aqui ó e puxar alinhando essa lateralzinha aqui e nessa lateral de fora vou fazer prestem atenção exatamente isso aqui galera e e fazemos do outro lado vamos pegar aqui ó por dentro e abrir antes disso vamos dobrar aqui a parte de trás aqui ó e viramos do outro lado e agora sim vamos abrir aqui ó a e repetimos o outro lado repetimos o outro lado repetimos o outro lado e e e e e Na parte da frente, pegamos essa perninha, trazemos para trás e dobramos desta forma. O mesmo do outro lado. Pegamos esta parte, vamos abrir deste jeito e dobramos desta maneira. Agora vamos fazer estas dobras, coloca-se o dedão aqui, aperta com estes outros dois dedos e fecha-se desta forma. Um pouco mais para cima novamente, abre com o dedão, fecha, pensando e fecha novamente. Agora, vamos abrir deste jeito. Invertermos. Dobramos novamente invertendo. E repetimos. Abre, pincel com os dois dedos, amassa, fecha. Agora, retorna um pouquinho e dobramos para trás. Dobramos os peizinhos. Desta forma. Desta forma. Tchau. Desta forma. Tchau, tchau.